Chefe Lubomir, o inferno naquela cozinha, ou seja, eu. A tua relação com cozinha é um bocadinho... É zero, é zero. Ok. Nunca mais lembrei do ovo. Tinha que chorar o ovo. Tu já viste como é possível, com poucas dicas ou pouca ajuda, conseguires fazer uma coisa que nunca fizeste na tua vida, nem imaginaste fazer? É verdade. Acho muito líquido ainda. O que é? Tem muito limão? Tem muito limão? Sim, diretor, está bom. Como assim? Tem uma câmera aqui? A dica que a minha mulher me deu para que o prato corresse bem é faz tudo como eu te disse. Está à frente de toda a gente que há aqui uma evolução. Qual será o meu limite? Será que não tenho limite? Não faço ideia. Será que um dia estou a abrir um restaurante também? Onde estou eu a trabalhar lá? Não, se calhar não. Não tenho tempo para isto. Vocês põem pis, não põem? O que é? A cálula. Esqu assured.